Poesia é da hora! Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, ouvintes, poetas! Tudo bem com vocês aí na medida do possível neste domingão dia 6 de novembro? Eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia é da Hora de todos os domingos aqui no programa Meu Caro Amigo Cantareira FM. E pra este domingão Gilberto Cruz, separei aqui com todo carinho os nossos abraços poéticos já espalhar uma vibe boa aí pra todo mundo neste domingão separei também algumas dicas culturais, inclusive musicais e pra fechar como a gente fecha daquele jeito todo especial Poesia neles, poesia nelas e a poesia deste domingão dia 6 de novembro Gilberto Cruz é com a nossa querida Ana dos Santos diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul salve, salve, maravilhosa! O texto da Ana dos Santos vai fechar o nosso boletim Poesia é da Hora deste domingão, beleza? Seguimos de abraços poéticos já estico aqui o meu abraço Gilberto Cruz pro coletivo Poesia é da Hora esse coletivo que eu participo há mais de 10 anos fazendo sarau com o povo de rua salve, salve, poetas do Tietê nossos parceirinhos também de longa data Inês e Mioto, toda turma salve, salve, forte abraço em vocês Romei Capereira e Família salve, salve Itapevi, quebrada é nós Sônia Bixain, Zona Norte, tamo junto Jung Jun, ô minha parceirinha salve, salve, forte abraço aí pra ti Benete Bacelar, Porto Alegre ouvindo a gente hoje, Gilberto salve, salve, Lilian Rocha também de Porto Alegre tamo na sintonia de Porto Alegre hoje Vanessa Silva, Arujá salve, salve, terrinha Germano Gonçalves Zona Leste, tamo junto Miragaias Zona Oeste, valeu meu camaradinha todas, todos todos que nos ouvem aí na programação do meu caro amigo sintam-se abraçados aqui no Boletim Poesia Da Hora e a primeira dica que eu separei, cruz, uma dica cultural, musical é que no CCJ no CCJ tá rolando o mês do Hip Hop e aí tem várias atrações vamos ficar ligados porque inclusive hoje dia 6 do 11 vai rolar shows vai começar às 13 horas vai até às 16 horas vários shows de Hip Hop quem gosta aí da temática procure saber nas redes sociais do CCJ, beleza? e inclusive Gilberto Cruz hoje à noite no próprio CCJ hoje às 19 horas vai ter um show com a Graça Braga a Graça Braga é mais pra quem curte aquele samba de raiz tradicional década de 40, 50 então quem quiser balançar o corpinho cola nesse show da Graça Braga 19 horas no CCJ e a última dica de hoje Gilberto que eu separei aqui também é que hoje dia 6 vai rolar o show da Paula Lima Paula Lima no CCSP esse aqui já fica lá na Vergueiro pertinho do Metro Vergueiro então o show da Paula Lima samba pra quem gosta vai ser lá na sala da Anirã Barbosa e é só chegar junto porque não vai pagar ingresso é só chegar uma hora antes pegar o ingresso na bilheteria e vamos que vamos curtir o show da Paula Lima hoje às 18 horas CCSP na Vergueiro beleza? dicas culturais ok abraços poéticos ok agora a gente vai pra aquela parte de Gilberto Cruz que a gente gosta e espera muito salve salve Ana dos Santos tá ouvindo a gente aí minha querida forte abraço em você também o texto de hoje é da Ana dos Santos Gilberto Cruz Ana dos Santos a Ana dos Santos ela é professora de literatura brasileira e escritora mestra em estudos literários aplicados letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela também ministra a oficina de escrita criativa Mulher Negra Meu Corpo Minha Voz a Ana tem três livros publicados Flor pela Corpus Editora em 2009 Poerotiza que é a editora figura de linguagem em 2019 foi finalista inclusive dos prêmios do livro do ano de poesia da Associação Gaúcha de Escritores do Rio Grande do Sul e Milton Pantaleão de Literatura Independente e Pequenos Lábios Negros da Venas Abiertas 2020 vencedor do prêmio Milton Pantaleão de Literatura Independente categoria Poesia 2021 a Ana dos Santos Gilberto Cruz ela faz parte também do catálogo de intelectuais negras visíveis pela UFRJ e é acadêmica acadêmica da Academia Brasileira de Letras do Brasil Rio Grande do Sul na cadeira número 100 com com a patrona nada mais nada menos do que Lélia Gonçalves é Gilberto Cruz é com esse peso aqui dessa mulher incrível que nos inspira também com suas poesias com suas atitudes especialmente voltadas à literatura política uma mulher incrível uma mulher forte uma mulher que quem sabe um dia vou dar um abraço muito forte nela porque eu sou desse lado de cá aqui do mapa sou fanzaça dela também e um dia quem sabe a gente se tromba para a gente tomar uma cervejinha para a gente curtir um pouco e ir para um samba não é não Ana? vamos que vamos gratidão obrigada por mandar o seu texto aqui para a gente para a gente ler aqui no boletim para eles é da hora e eu peço licença para ler o seu texto que se chama retorno ao Atlântico Negro é mais ou menos assim Gilberto Cruz quero escrever uma carta para colocar numa garrafa e lançar ao mar o mar do Atlântico Negro o mar que na sua ressaca traz à beira da praia os corpos dos imigrantes refugiados expatriados que junto de suas crianças correram em busca de uma vida melhor e encontraram a morte ah, esqueci esqueci que essa era uma carta de amor para a humanidade mas quem pode exigir amor quando tem criança morrendo de fome ou em meio a uma guerra como posso falar em amor quando famílias inteiras morrem afogadas neste mar de sangue numa diáspora forçada que refaz a rota do descobrimento numa rota de desespero e de cobrança de tudo que nos arrancaram terra língua saberes cultura espiritualidade como é necessária a reeducação do homem branco esse homem que vive de privilégios desde sempre montado nas costas dos negros e brincando de cavalinho com as amas de leite negras como vamos educar o respeito ao diferente para o homem que objetifica os corpos das indígenas e das negras como vamos dar liberdade a tantos negros inocentes que lotam as prisões pagando por crimes que não cometeram pagando pelo crime de ser um corpo negro se meu coração falasse ele sangrava e eu escreveria essa carta com sangue e não jogaria mais ao mar mas amarraria no corpo de um pássaro para enviar aos céus socorro salvem nossas almas o retorno é para outro planeta Gilberto Cruz esse texto incrível sensacional e necessário é retorno ao Atlântico Negro da maravilhosa Ana dos Santos de Porto Alegre eita Gilberto Cruz e assim eu encerro nosso boletim poesia da hora deste domingão numa próxima da próxima estarei aí a Romeica também vai fazer esse bate-bola comigo nos domingões aí de novembro e a gente se vê então em breve beleza fiquem na paz cuidem-se fui e aí